Olá pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente, pra quem não me conhece aqui no canal, meu nome é Fátima Marinho, tá? Então, eu vim fazer uma pequena demonstração aqui de algumas plantas que eu tô tentando salvar e que tem dado certo. Espero que vocês gostem, tá? Então, vamos lá. Bom, essa aqui, gente, é uma percevaliana, tá? É uma planta completamente desidratada, deu coxonilha diversas vezes, tá? Limpei, cuidei, mas voltou, replantei duas vezes, não deu certo, até que eu quis fazer esse método agora, tirar de tudo sem nada, apenas com uma caminha de esfagno e olha pra vocês ver o resultado, gente, que linda que ela já está, tá? Já vindo raiz nova, não dá pra ver muito aqui no vídeo, gente, me desculpa até minha voz, eu estou muito resfriada, mas dá pra vocês ver que a gema está estufando, vindo raiz, coisas que eu não esperava. Também fiz com essa outra minha catleia, que é uma pontinara, tá? Uma pontinara amarela, lindíssima, tá? Que também estava do mesmo jeito da percevaliana, desidratada, morrendo. E eu tirei de tudo também, coloquei, simplesmente fiz uma caminha aqui de esfagno e olha quantas raízes, tem muito mais raízes lá que não dá pra ver, mas tem dado certo e é isso que eu tenho feito. E aí eu só deixo ela aqui, ó, na mesinha, quietinha e tenho feito também. Fiz também com a minha chocolate hidrópolis, tá? Que é essa aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Essa aqui é a chocolate hidrópolis. Com dois brotos, gente, é uma traseira da minha outras mudas que eu tenho, replantei, salvei a minha traseira, sem folha, sem nada e já veio dois brotos, raízes novas, pontando, tô muito feliz. Gente, quero passar essa dica pra vocês que tem dado certo, gente. E aqui, gente, olha que lindíssima essas minhas orquídeas, né? Essa minha miltonia flaviense estourada aqui, tá? Também fiz, gente, com a minha lodgese. Essa é uma lodgese belíssima, tá? Replantei no começo do ano, já floriu, ó, e sobrou essa traseira que se soltou sozinha. Tem plantas que se soltam sozinha. E aí que eu fiz? Amarrei ela aqui, ó, no canto do cachepô. Olha, brotinho já. Também aqui no fundo tem outro brotinho. Gente, eu tenho borrifado duas vezes por semana com o Vita Gold, gente, sempre no final da tarde. Pra um litro de água, dez gotinhas do Vita Gold e tá dando certo, gente. Um bom ambiente. Vou mostrar pra vocês de novo aqui um pouco da minha maloca, tá? Com a minha flaviense. Tá cheio de flor, tem dado certo. Espero que goste, gente.